Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Traz meu corpo cansado Coração amargurado Saudade de fazer dó Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Eu fui preso à traição Trazido na covardia E se fosse luta honesta de lá Ninguém me trazia Na pele eu trouxe a noite Na boca brilha o luar Trago a força e a magia Presente dos Orixás Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Eu trago ardendo nas costas O peso dessa maldade Também pulando no peito Um grito de liberdade É grito de raça nobre Grito de raça guerreira É grito de raça negra É grito de capoeira Quando eu venho de Luanda Eu não venho só Quando eu venho de Luanda Eu não venho só 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 Legenda Adriana Zanotto